Olá, meus cristais! Como estamos, hein? Eu estou ótimo, espero que você também. Estou aqui hoje para denunciar, para expor e para avaliar nepobabies gringos. Pois é, meus amores. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupeal, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter, no TikTok e também no cu. É isso mesmo. Siga em todas essas redes para sentir um brilho diferente, tomar conta de su cuerpo. E é com este bricho... O sotaque de repente foi para Buenos Aires. Com esse brilho você mantém esse ecossistema funcionando, gente. Saiu um artigo da Vulture, ou do Vulture, The Vulture, vai que elo é neutro, né? E também expondo, tim-tim por tim-tim, com direito a organograma, os nepobabies de Hollywood. E aí, eu já estava falando disso há muito tempo. Pois bem, se a Vulture falou, lógico que a gente tem que falar aqui no canal. Claro, a nossa maneira. Trouxe aqui um avaliando nepobabies. Mas o que isso significa? Nepobabies é a referência aos filhos de pessoas famosas ou influentes do universo artístico que também seguem no ramo-alvo de holofotes. Na forma literal, é uma abreviação de Nepotism Babies, o que significa bebês do nepotismo. Entendeu? Entendeu? Como você deve saber se viu vídeos anteriores ou este é o seu primeiro, a gente tem categorias muito boas aqui. A primeira categoria é o Nepo Baby Plus. É a categoria melhor de todas, tá? É o Nepo Baby, ó, o mais mais. O Nepo Baby Plus é aquele Nepo Baby que fez o seu nome. Ele cresceu para além da família. Já o Nepo Baby Sangue Bom é aquele Nepo Baby que tem talento, mas a gente ainda liga esse Nepo Baby à família dele. Dê-lo. Maria Passa na Frente é aquele Nepo Baby que não fede nem cheira. Tipo assim, a gente tá lá, não atrapalha. Mas se não tivesse também não ia fazer falta. Tem o Nepo Baby Esperdiçado, como diz a minha tia Piedade. Que ela fala que é assim, ai, menino esperdiçado. Que é aquele que assim, nasceu no berço de ouro e não faz nada com isso. É aquele Nepo Baby assim, who? Quem é? Quem é esse Nepo Baby? E tem também o Nepo Baby que é a pior categoria dos Nepo Babies aqui. Que é aquele Nepo Baby que não aguenta uma hora de CLT. Você tira os privilégios e ele começa um em, um em, um em. É só mimimi. É só reclamação. Ô gente! Outro detalhe aqui, viu? Eu juro que eu tento fazer, assim, um vídeo mais resumido, entendeu? Com poucas pessoas. Mas eu não me aguento, né? E aí eu juntei 50 nomes. Já que o povo gosta de vídeo longo, vídeo longo é o que teremos. Vamos começar, então, pelo Príncipe William. Que ele é um Nepo Baby sangue bom, entendeu? Ele é claramente ligado à família, né? À família real. E aí eu fiquei pensando que essa família real é puro nepotismo, né? Nossa, Breno, jura inventaste a roda, né? Sim. Mas eu acho que ele faz um bom trabalho, entendeu? Ele segue com as atividades dele. A gente entende toda a problemática colonizadora da família real. Mas aqui a gente tá pegando o viés do entretenimento, entendeu? Claro que quando eu quiser, eu vou militar. Pra esse vídeo, a gente só tá pegando, assim, uma ilustração da família real, entendeu? Não leve tão ao pé da letra. Por isso, eu acho que o William é o sangue bom. Ele tem um talento, sim. Que, no caso, ele ia ter carisma pra lidar com tudo que eles têm que lidar. E eu gosto do futuro Kingo. Já aqui, a gente tem Didi Harid. Ai, gente. Eu gosto dela, tá? Ai, eu fiquei, até hoje, enfeitiçado com o desfile que ela fez pro Jaquemus, né? Que ela só dá o hair flip, assim. E ela falou que foi improvisado. Que ela falou que queria fazer alguma coisa. E, gente, foi um dos maiores momentos da moda. É bonita. Não é tão carismática. Mas é mãe. Eu acho ela legal. Taurina. Ai, gente. Essa aqui é complicada, né? Nossa pobre menina rica cristal bem surdo. Porque eu acho que ela é um Apple Baby Plus. Tá? Ela fez seu próprio nome. Sim, queira você ou não, tá? Mas, ao mesmo tempo, a coisa da família ali é muito forte, né? Eu acho que a Kylie é um Apple Baby sangue bom. Porque, ainda assim, o povo vê ela como do clã Kardashian-Jenner, né? É um clã. É muito forte. Então, Kylie, eu tentei. Mas você é sangue bom, tá? É empresária. Foi a bilionária mais jovem do mundo. Depois, foi fraude. Aí, saiu. Parece que voltou de novo. Eu não vou mexer nesse formigueiro, mas não. A Mamacris, marqueteira, formada da vida, é que pode dar esse lacre aqui pra gente, né? Depois disso, tem a Zoe Kravitz, gente. Bonita, né? Nossa, eu tô puxando muita sardinha aqui. Eu não sou parcial, não, entendeu? Eu coloquei todos os tipos de Apple Baby. Mas, aconteceu da seleção aqui, aleatória, colocar esses em primeiro lugar, pra eu começar falando deles. A Zoe Kravitz, eu acho que ela foi além... Ai, mas ela usa o nome Zoe Kravitz, né? Porque eu acho assim, se a pessoa se resvala no nome da família, tipo, Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, É porque ela ainda não foi além, tá? Tipo, não tem como não desvencilhar ela da família dela, sabe? Mas eu gosto muito do que ela entrega. Beleza e talento. Eu fiquei muito receoso dela fazer Mulher e Gato, porque eu assisti Big Little Lies. E o papel dela é maravilhoso lá. Gosto, acho que ela é sangue bom. Ela poderia ser... Mas eu acho que ela é muito boa. Essa aqui, gente... Caia Gerber. Maria passa na frente. Ela não usa o nome da mãe, né? Que é assim, de Crawford, se eu não estou enganado. Ela é modelo, mas assim... É uma beleza estonteante? Não. Visto que assim, a mãe dela é uma beleza estonteante. Tô falando que ela é feia? Não. Tô falando que ela é... Média. Mediana. Eu nunca vi assim, um catwalk dela pra falar... Nossa. Que modelo, hein, meus amores? Ela nasceu pra brilhar. Não. Nunca vi isso dela. Posso estar errado? Talvez. Por favor, me prova o contrário. Mas, por enquanto, Maria passa na frente. Gwyneth Paltrow. Outra que é assim... Se estivesse lá, ok. Ai, mas eu tomei o ranço dela, né? Só que ela faz muita coisa. Não é que ela é preguiçosa, não. Ela só não é legal. Tipo assim... Eu lembro que o primeiro filme que eu vi dela... É um filme muito problemático. É como se o homem que é apaixonado por ela... Visse ela como uma mulher padrãozuda. Só que, na verdade, ela é uma mulher gorda. Nossa, esse filme é muito problemático. Meu Deus. Aí eu achei a vela engraçadinha. Mas... Ela fez também Shakespeare apaixonado, né? Aquele filme que ela levou o Oscar ao invés da Fernanda Montenegro. Ranço Eterno. Aí depois ela inventa o Guppi. Que é o blog dela. Também marca. Que ela vende a vela com cheiro da... Do brioco dela, né? Do priquito dela, na verdade. Não é do brioco, não. Cheiro do priquito da Gwyneth Paltrow. E também podcaster. Mas assim... Quando esse povo começa a enveredar pra um lado de... Autoajuda. Inspiracional. Motivacional. Amore. Você é uma Nepo Baby. E aqui... Eu tô criticando Nepo Babies. Mas eu amaria ser um. Principalmente não só... Serem Nepo Babies. Mas serem Nepo Babies... Americanos. Porque aqui no Brasil... Assim, claro... Não tô falando que... Nossa. Nos Estados Unidos. Todo mundo é rico. Não tô falando isso, não. Mas a gente é país de terceiro mundo, né? A gente tem mais mazelas sociais. Também não tô querendo competir. Mas ela de um país com a do outro, não. Mas ela não sabe o que é. Se é pegar um ônibus. Seis da manhã. E o povo já tá de subaqueira. Ela não sabe o que é estudar numa escola pública. Ela não sabe todos os perrengues que é pra pagar as contas em dia. E aí vem falar de autoajuda. O amor. Você cresceu privilegiada. E quer ensinar a gente a ser motivado. O Robert Downey Jr. Eu acho que ele foi além. Porque assim... Ninguém nunca ouviu falar no pai dele, né? Mas o pai dele foi aparentemente grande. E é uma grande linhagem, né? Ele é o Júnior. Mas o pai dele também tinha um pai. Que no caso é o avô do Robert Downey Jr. Que era famoso. Mas assim... Eu, se olhasse pra ele. Não ia achar que ele é um Nepo Baby. Eu acho que por causa da Marvel. Ele fez muito o nome dele, né? Então eu acho que o Robert Downey Jr. Tá inaugurando o primeiro lugar de Nepo Baby Plus. O Rob, gente. Esperdiçado. Eu tenho uma teoria. E já vi outras pessoas falando sobre. Que as Kardashian não gostam de divulgar os homens da família. É porque os homens não tem apelo comercial no ramo delas. E aí o Rob, ele é esperdiçado. Ele vende meia. Ele vende molho de comida. E agora inventou de lançar umas camisetas. Tem uma marca lá. Acho que a única coisa boa dele fazer é ser pai, né? Que aparentemente a Dream tem um bom pai. Mas nem a conta do Instagram é ele que gerencia. E do nada ele sumiu. Do nada desapareceu. Tem uns boatos que ele teve uma dose. Eu só sei que cabe a mim fazer um vídeo, né? Explicando um mistério de Robert Kardashian Jr. Príncipe Charles. Não aguenta uma hora de CLT, meus amores. Não, juro. Com esses dedos de salsicha dele. Essa atitude de rebelde. Tudo bem que, assim, ele não teve uma mãe muito presente. Um pai muito presente, né? O pai dele foi muito rígido. E quando você nasce na família real, é privilegiado? Sim. Mas, ao mesmo tempo, não tem como ele comprar uma mãe, né? A falta que uma mãe faz é muito grande na vida dele, principalmente. Mas, eu acho, tá? Que a Betinha foi muito resistente. Literalmente. E viveu, por muito tempo, até esse homem começar a trabalhar de verdade aos 73 anos de idade. Quando eu falo trabalhar de verdade, claro que ele tem uns compromissos reais que ele tinha que atender e etc. Não tô falando disso, não. O que eu tô dizendo é que o papel pro qual ele foi treinado a vida inteira, ele só assumiu com 73 anos de idade. Aqui, ó. Meu nome é Bela Hadid. Gente, eu amo a lenda. Acho que ela fez o próprio nome dela? Não. Não tô falando que ela não é talentosa, não. Tanto a Bela quanto a Gigi são muito talentosas. Acho que elas conseguem se diferenciar muito bem uma da outra, né? A gente vê que elas têm um estilo, um jeito de aparecer muito diferente uma da outra. A Bela Hadid é sofrida no amor tal qual a Gigi. Mas, eu acho que a Bela Hadid, ela sabe muito bem ser closeira. Não biscoiteira. Ser bonita. Ser bonita é a profissão dela. E assim, ela não nasceu bonita. Ela passou por muitas mudanças. Mas, ela tem, assim, o magnetismo que uma modelo precisa. Claro que a mãe dela também foi modelo. Tudo bem que não foi uma modelo muito famosa. Porque ninguém nunca ouviu falar da Yolanda como modelo, né? Ela se diz modelo. Eu conheço ela como tóxica. Eu acho que a Bela Hadid é, assim, talentosa, tá? Talentosa. E também tem o fato dela ser itiguel. Assim como a Gigi Hadid. A Gigi Hadid deu uma diminuída, né? Apagou um pouco o brilho de Itiguel dela. Aí, eu gosto mais da Bela Hadid, tá, gente? Vou confessar aqui. Porque sou do bonde das morenas, sim. Vou falar em Itiguel. Blake Lively. Eternamente Serena Van Der Wood. Sim, sim, gente. Eu tinha que trazer pelo menos uma referência de Gossip Girl aqui nesse vídeo, né? Já que desde quando eu comecei a reassistir Gossip Girl, eu tenho trazido em todos os vídeos possíveis. Eu acho que a Blake Lively, Ela foi além do nome da família, né? Ninguém liga o nome da família. Mas ela não é necessariamente talentosa quando ela tá de fora do papel de Serena Van Der Wood. Porque todos os papéis que ela faz, de todos que eu vi, não assistiu Lanterna Verde, porque eu não sou obrigada a passar por isso. O filme que ela fez, A Incrível História de Adaline, ruim. Um pequeno favor, que é o A Simple Favor. O Quatro Amigas e um Dins Viajante foi antes de Gossip Girl. Gossip Girl, ela estreou em 2007. Eu acho que ela fez diferença, sim, no mundo. Então, Maria Passa na Frente não é. Acho que ela é sangue bom, porque, gente, só ela poderia fazer a Serena Van Der Wood. Você viu? Sério? Juro. A Britney Snow até fez a mãe dela, né? Jovem, a Lily. Mas a Britney Snow não poderia ser a Serena. A Serena foi a maior itigil do entretenimento. Isso não tem como a gente negar. Mas não acho que ela, assim, rompeu barreiras a ponto de ser uma Nipple Baby Plus, que o povo não remete à família, porque a família dela, né? Assim, pelo menos fora dos Estados Unidos, nem sabia que ela era uma Nipple Baby. Mas faz muito sentido ela estar ali. Mas também a gente tem que pensar que é o quê? Além de Nipple Baby, ela é uma branca, loura, padrão. E uma coisa que ela tem muito a favor dela é o carisma. Eu acho que ela tem o mesmo problema da Dakota Johnson. Que é, as duas são muito carismáticas, mas tem um agente péssimo. Se elas fizessem um trabalho que se relacionasse à personalidade delas, acho que seria muito melhor. Acho que ela é a Serena Van Der Woodsen da vida real. Não. A Serena é uma linda e bocô. A Blake Lively é linda e engraçada. A Serena não tem muito senso de humor, não. Mega Marco não aguenta uma hora de CLT. Tanto que essa mulher é biscoiteira, porque, assim, espertiçada ela não é, não, né? Porque a gata adora fazer um barraco, um problema. entrou na família real, assim, ninguém esperava, porque mediana, né? Eu não acho que ela é Maria Passa na Frente, porque todo o mimimi que ela causou na família real, não estou diminuindo a problemática racial. Não estou falando disso, não. O que eu estou querendo dizer é que ela é biscoiteira o suficiente para reclamar de mídia e não querer sair da mídia e muito menos se desvencilhar da família real. Porque sem família real, sem likes. E sem likes, sem ter como pagar as contas. Então, a gente vê esforços, não só dela, né? Até do príncipe Harry, que, assim, está cada dia pior. É cada zlorota. Ai, a gente é muito contra a família real. Mas, gente, não para de falar da família real. A Emma Stone, eu acho que ela é sangue bom. Essa, sim, deu muito certo, porque eu acho que ela é bem tantã das ideias. E todos os papéis que ela faz, ela faz muito bem, porque ela se vê ali um pouco nos personagens. Por menor que seja, o que ela se vê ali no personagem é suficiente para ela entregar. A gente sabe que com o Evan Peters foi um relacionamento complicado. Se você não sabe, diz que teve muita agressão da parte dela. E ela tem uns problemas com o pai. Tem uma boa relação com a Julia Roberts, né? Ela é filha do irmão da Julia Roberts. E com a tia, ela tem uma boa relação. Com o pai, nem tanto. O pai é um que fazia uns papéis, assim, de um empresário misterioso, riquíssimo. Ele é bonito até. O DiCaprio, gente, Nepo Baby Plus, né? Eu nem nunca ia adivinhar que ele é Nepo Baby. Mas, ao mesmo tempo, a gente desconfia. Porque ele tá em Hollywood desde muito pequeno. E o coitado é esforçado. Por mais que ele tenha feito milhões e milhões de filmes, ele só tem um Oscar. Ele tem várias indicações, mas só tem um Oscar. E eu acho que ele ficou muito estourado, né? Ai, o pai DiCaprio tá estourado. Tem princípios muito nobres, né? É um defensor do meio ambiente. Já falou pelo Brasil aqui. Então, eu acho que ele foi além, entendeu? Claro, teve uma entrada facilitada nesse mundo. Mas, conseguiu ir além ao ponto de não ser relacionado à família dele por tudo que ele faz. É que ele tem talento, né, meus amores? Isso a gente tem que reconhecer. Por mais que a academia do Oscar não reconheça. Aqui, ó. Pra ficar do lado da esposa, eu vou colocar o cabelo de fogo real. Príncipe Harry não aguentando uma hora de CLT. Nossa, que menino mimado. Eu odeio gente privilegiada reclamando dos próprios privilégios. Ao mesmo tempo que sem eles não saberia viver. O Príncipe Harry é um exemplo nato disso. Ele fala Ah, eu sou muito pobre. Mas tem herança da mãe, do pai, da avó, do avô. Ele nasceu príncipe. E é tão irônico um príncipe reclamar da vida de príncipe que levou. Claro, teve seus traumas e tudo mais, mas assim, fizesse uma terapia, entendeu? Não levasse todos os assuntos e traumas não resolvidos pra fazer dinheiro em um documentário para Netflix e ficar de mimimi o tempo inteiro. O documentário se chama Harry e Meghan. Aí o que ele faz? Conta a sua história. Aí a gente acha que ele vai contar a história de Harry e Meghan, né? Não. Ele volta lá desde o primeiro dia que ele nasceu. Gente, é de uma carência. Não dá dó, não. Dá vergonha alheia. Tal qual a Meghan. São dois carentes que não conseguem sustentar a carência um do outro e precisa do mundo dando biscoito pra eles. Ele vai lançar um livro. No momento desse vídeo, a gente até tem assim, trechos desse livro. Não tenho coragem de ler, mas vou ter que ler porque faz parte do meu trabalho. Ele falou que o Harry meteu a mão nele, jogou ele no chão, que ele caiu em cima da tigela do cachorro e que os pedaços da tigela arrancaram o sangue dele. Tudo isso porque o assunto era Meghan Markle. Que o William não tolerava a Meghan. Nossa, é cada presepada, né? Ai, eu tenho uma preguiça. Ai, tudo bem, sabe? Eu tenho que ser humano. Não estou falando que eles são 100% ruins, não. No momento estou falando dos dois. Harry e Meghan. Entendo que teve uma injustiça ali, mas essa coisa deles forçarem a similaridade com a Diana o tempo inteiro. Tanto ele quanto ele relacionando a Meghan e a Diana. Tipo assim, amores, vai fazer uma terapia. Se você ver sua mãe em tudo, independente do tempo que você está de vida, independente de tudo que você faça, nossa, isso é um trauma mal resolvido. Não é ausência da mãe. Você é tão um mama e ishios que você vê sua mãe em todos os lugares possíveis. Isso é falta de se tratar. Vai se tratar, garoto. Sai da minha cola. A Courtney, gente, ó, eu acho que ela está entre aqui, ó, Maria passa na frente, desperdiçada e não aguenta uma hora de CLT. Por quê? É talentosa? Não. A personalidade dela não combinaria se ela não fosse rica, né? Ela não traz nada de novo pra nada. A personalidade dela muda de acordo com o marido ou namorado. Ela só funciona às vezes como alívio cômico em The Kardashians. Amo a lenda, tá? Não tô falando que ela é uma pessoa ruim por isso, não. Mas quando a gente para pra analisar com cuidado, o que que ela tem a oferecer? Ela é uma referência de moda? Ela é uma referência, assim, inspiracional? Ela é engraçada? Não. O jeito dela falar é engraçado, né, A mulher tem um trabalho extremamente confortável e ainda assim ela reclama do trabalho que tem. Ai, mas eu tenho que expor minha vida. Ô, gente, eu também exponho a minha vida, viu? De um jeito infinitamente menor, né? Digamos que é 1% do que ela tem que se expor, mas ainda assim não é esse sacrifício todo, entendeu? Ela não é a mais perseguida das irmãs porque simplesmente ela não é a irmã mais carismática. Ela só é preguiçosa. Eu acho que a Kourtney não aguentaria uma hora de CLT se não fosse Nepple Baby. Kika D'Archa, pelo contrário, ninguém esperava que uma sub das subs da subcelebridade seria o que é hoje, né? Gente, a Kika surpreendeu bastante. Quando eu tava analisando as pessoas aqui, eu peguei a foto dela, né, e pensei, nossa, a Kika é uma Nepple Baby Plus. Por mais que a Kika também tente se afastar um pouco disso, né, fazendo coisas diferentes do que as pessoas esperam dela, se distanciando da família, agora com essa linguagem bem minimalista, né, criando filhos que não levam o sobrenome Kardashian, já parou pra pensar nisso? Eu acho que ela tá querendo se estabelecer como Kim, personagem principal. Mas, eu acho que ela é sangue bom, porque ela começou muito sub. Ela só conseguiu alcançar tudo que ela teve, inclusive o fato de ser sub, pela família que ela tem. E não tem como a gente desvencilhar ela da família. É o que eu falei lá, quando eu comecei a conversar sobre a Kika aqui. Já a Jennifer Aniston é uma Nepple Baby, assim, já adulta, né, uma Nepple Adult. Eu acho que ela foi além, sim, da família, porque esse sobrenome não é muito, sim, não tem outra pessoa antes dela que fez muito sucesso, né? Por mais que seja da indústria. Todos esses Nepple Babies aqui tem alguém ali da indústria, tá? Tem uns que tem um papel menor, tipo a Billie Eilish, a Sarah Sharon. Ah, o pai ou a mãe da Blake Live, ele era, tipo, ator, só que de voz só, sabe? Não era, assim, grandes coisas. Mas a Jennifer Aniston, se não fosse Friends, também não teria nada, né? Eu acho que ela é sangue bom, ela não é Nepple Baby Plus, não, ela não é, tipo, assim, A-list. Eu acho que não é. Já a Jamie Lee Curtis, eu acho que ela é sangue bom, esforçada, mas ela vem de uma família muito chique. A mãe dela é aquela mulher que grita no chuveiro em psicose. Ela, inclusive, recriou a foto da mãe, a foto icônica. Então, eu acho que ela é sangue bom, mas muito bem relacionada na indústria. Por isso que ela não é Nepple Baby Plus. O Jaden, eu acho também que é, nossa, aqui tem muito sangue bom, né? Tem alguma coisa errada. Eu acho ele talentoso, entendeu? Ele fez a água lá na caixinha. Ele, como ator, é ok. Não é, tipo, não, que é ator bom. Eu gosto dele em Karate Kid. Ele é carismático, é bonito, entrega modas. Eu acho tão engraçado que ele parece um boneco, assim. Ele tem carinha de bebê e um corpão de Max Steel e, tipo assim, o peito dele é desse tamanho, a cintura é desse. Não consigo achar ele bonito, assim, nossa, atraente, porque ele tem muito cara de criança, né? Isso seria muito estranho. Mas eu acho que ele deve ter uns 23, 24, que eu acho que ele é da idade da Kylie, né? Teve um rolo ali com a Kylie. É muito amigo da Jordan Woods. Aqui no Google fala que ele é rapper. Eu gosto das músicas dele. Mas, assim, não é aquela coisa que irrita, né? Ele tem 24 anos. A Angelina Jolie, gente, na Apple Baby Plus, né? Que ninguém lembra muito da família dela. Por mais que o pai dela seja famoso, o John Voight, eu acho que ela entrega beleza, talento, no início, ah, não, se bem que no início eu gostava dela. Caótica, ah, ela era a Ichigyo, né? Dos anos 90. Eu acho. Tipo, todo mundo queria acompanhar a vida dela pra saber o que que ela tava fazendo. Deve ser muito legal, né? Ser bonito desse jeito e atrair a atenção das pessoas. Tipo, assim, qualquer coisa que você faz, pô, meu Deus, ela fez isso. Apple Baby Plus, A Billie Eilish, não sou muito fã dela, não. Tipo, assim, não é que eu desgosto dela. Só não acho que ela tem... Ai, não é muito da minha vibe, não. Mas eu preciso reconhecer que ela é uma Apple Baby Plus, né? Prodígia. A mãe dela fazia alguma coisa nesse meio aí de Hollywood, mas era uma coisa, assim, com uma influência pequena, tá? Não é que ela tinha grandes contatos, não. Mas a Billie Eilish também cresceu em Los Angeles, né? Ali é um terreno muito fértil pra quem quer entrar pro entretenimento. Eu acho que a música dela teve seu impacto, sim. É o meu tipo de música? Não. Mas devo reconhecer que ela tem, sim, o seu talento, apesar de ser Apple Baby. Já essa aqui... Ô, gente... Eu acho que... Ó, ela é muito Maria Passa na Frente, tá? Mediana. Tá lá. Mas se não tivesse, não ia fazer falta. Mas também, eu acho que, assim, deve ser muito bom você nascer herdeiro e falar assim, ai, vou tentar ser modelo. Cansou? Tudo bem. Não é que você vai ficar sem casa. Não é que você vai ficar sem pagar a conta. Acho que essa é a coisa mais legal de ser Apple Baby. De gente rica. E aí, ai, agora eu vou fazer o skincare. Mas, na verdade, eu fui muito esperta, né? Me envolvi com um cantor muito famoso. Virei esposa. E, tipo assim, ser esposa é base pra tudo que ela faça render um bafafá por ela ser esposa e ainda assim manter ela ali circulando nos tabloids e tal. O que eu tô fazendo aqui é mais uma observação do que uma crítica, tá? Que eu não tô falando nenhuma em verdade, tá? Não tô mentindo. Aceita. Pode doer, mas vai ter que aceitar. Quando a pessoa que é fã do Justin consome as coisas da Hailey, nada mais é do que só seguindo ali o ecossistema do Justin, entendeu? É só pegando a rebarba do Justin com a imagem da Hailey. Você entende o que eu quero dizer? Tipo assim, ela não tá trazendo assim, nó, é a Hailey. Não. É só uma rebarba do Justin. Ah, mas ela é a mais bem vestida. Pra quê? Eu vou falar disso num vídeo, tá? Não vou render desse aqui, não. Mas eu acho que se ela não tiver esse apoio da família e também o relacionamento com o marido, não aguentaria uma hora de CLT. Porque, ah, não, bem que ela foi muito bem criada, né? Dançou por muito tempo e tal. Eu acho que ela é desperdiçada, perdida na vida. Aí o povo fala assim, ah, ela é It Girl, It Girl. Ok. Mas assim, ela é carismática? Não. Ela é bonita. E ela entrega beleza. Mas não é aquela beleza 360, sabe? Quando abre a boca, causa sono. Não sei, eu sinto que a Hailey foi criada assim, de um jeito bem padrão. tipo assim, quando a gente assiste Gossip Girl, você vê que a Lilia, mãe da Serena, queria que a filha casasse com um homem rico. Se os ricos pensam assim, eu que sou pobre, por mais que eu tenha, assim, críticas da pessoa Hailey Bieber, eu falar isso aqui não é novidade alguma. Não estou sendo machista. É simplesmente a realidade dos ricos. É ter uma trophy wife. Então, eu acho que ela foi criada pra isso. Dito isso, eu acho que ela não aguenta uma hora de CLT. Porque não é que ela é esperdiçada, entendeu? Ela foi criada nesse mindset, entendeu? Saoirse Ronan é uma Napple Baby Plus, tá? Talentosíssima. Fez Lady Bird, fez Little Women. Tudo que ela faz vira ouro. Sem se contar que ela é carismática. É a coisa do sotaque, é a coisa de ser engraçada, é a coisa de ser elegante, bonita e talentosa. eu acho que ela é uma Napple Baby Plus. Quando eu olho pra ela e falo, nossa, ela é famosa, é por causa de fulano ciclano. Não, é por causa dela. Claro que ela entrou ali com uma certa facilidade no meio, mas, ela foi além do nome da família. Eu acho que, esse aqui pode gerar controvérsias, mas, a Elizabeth Olsen, ela cresceu para além da família, porque, eu lembro que, uma vez, quando eu trabalhava em outro canal, eu falei sobre o parentesco dela com as gêmeas Olsen e o povo ficou passado, porque ninguém sabia disso. Mas, ainda assim, eu acho ela talentosa. Vi alguma coisa que ela fez antes de Wanda. Não. É o mesmo caso do Robert Downey Jr. A Marvel, ela dá uma propulsão para os atores muito grande. Tipo, vira mundial a escala deles. Então, eu acho que ela é Napple Baby Plus, não concorda? Comenta. Inclusive, deixa um like aí. Se você acha que merece esse vídeo, eu não sou um Napple Baby. Queria ser, mas eu não sou. Então, eu vou pedir um like, tá? A vida não tá ganha. E assim, você fala para o YouTube que o vídeo é bom, que tem que recomendar meu conteúdo. E o Jake Gyllenhaal, eu não coloquei a irmã dele aqui, porque ela não é muito parecida, não. Ela é mais dos bastidores. Mas, o Jake Gyllenhaal, eu como não sou nos Estados Unidos, a minha ótica aqui é sempre do Brasil. Eu acho que assim, ele é Napple Baby, mas eu acho que ele foi além da coisa do Napple Baby, né? Eu lembro de ouvir falar dele pela primeira vez, quando ele fez O Segredo de Broken Back Mountain. Nunca vi o filme. Deveria ver? Não sei. E aí, ele é bonito, né? É padrão. Isso já ajuda. Teve portas abertas ali. Ah, ele fez Donnie Darko também. Donnie Darko é legal, entendo? Não. Mas é um filme legal, né? É cult. Então, assim, eu acho que ele foi para além do nome da família. E eu acho que ele é consolidado, né? Ainda mais que a Taylor Swift ainda quis expor uns podres dele, né? É o chá de p*** que ele deu, né? Nossa senhora, a menina ficou... quis fazer um monte de coisa. Ai, o cachecol vermelho, ai, não sei o quê. Ele é problemático? É. Mas, nossa, a Taylor custou a superar, né? Se é que superou. A Dakota Johnson, gente, não tem como falar que ela é Apple Baby Plus, mas eu tô me coçando pra colocar ela lá, entendeu? Eu acho que ela é sangue bom. Que eu já dei, assim, umas pistas, né? Um spoiler do que eu ia falar dela. Gente, eu sou obcecado com a Dakota Johnson. Ela não faz nenhum papel bom. 50 Tons de Cinza pra mim é um filme de comédia, mas ainda assim, eu adoro a personalidade da lenda. Ela é uma libriana que está pronta pro embate. Ela deve ter alguma coisa em Ares, em Gêmeos, eu não sei. Mas eu só sei que ela é muito tiradinha, ama a personalidade dela, acho ela belíssima. Tudo que ela faz como atriz, péssimo. Tem um filme também que eu já vi dela que ela é aspirante à cantora. Gente, que filme ruim. Não vai de lugar nenhum pra nada. É porque é carismática, é por isso que ela tá aqui como sangue bom. Ah, se bem que ela não é talentosa, né? Mas não é que ela é qualquer coisa, entendeu? Ela é sangue bom, tá? Ser carismático é um talento. Não podemos dizer o mesmo de cara dela em vida, né? Ela é forçada, emitida, engraçada. Ela é ok, tipo assim, ela bonita, padrão. O catwalk que não entrega. Ela é um pouco perturbada das ideias também, tem um passado bem traumático, mas ainda assim, gente, se não fosse de uma das famílias mais ricas de Londres, se não tivesse nascido em berço de ouro, não ia dar em nada, não. É porque ela é muito bem relacionada, amiga de famosos, entendeu? É como se a G.K. fosse aristocrata, entende? Acho que ficou fácil de entender, né? O Brooklyn, nossa, esperdiçado. Gente, imagina seu pai é o Beckham e a mãe é a Vitória e você vira o Brooklyn. Tipo assim, você nasceu feio, né? Vamos começar por aí. Você nasceu chato. Nossa, que menino pé no saco. Não faz nada com nada. Nossa, é o morro de preguiça dele. Por isso que eu acho que ele é esperdiçado, entendeu? E ele é o primeiro filho do casal. Tipo, o que ele traz de legal pro mundo? Nada. Aí faz uns vídeos, cozinhando. Gente, duvido que aquelas comidas é boas. Falaram que ele gastou 500 mil pra fazer um quadro de comida no Instagram. Tipo, não um quadro de comida. Um quadro falando sobre comida no Instagram. Ai, eu tenho uma preguiça. Eu fiquei com tanta preguiça que eu nem quis ler o artigo todo. Esse menino aqui é do Pennywise, né? Penny Sábio, o palhaço. Nasceu de uma família muito boa, né? Que é uma linhagem de atores suecos muito bem sucedidos. O pai dele é o Stella Skosgård, eu acho. Gostou? É, meu talento, né? Eu falo sueco. Não aceito você ser inscrito. E se não tiver, se inscreva. Falar Skarsgård, não. Porque o A com a bolinha em cima tem som de O. Ai, gente, eu amo lacrar em sueco. É porque o A em sueco tem um som mais fechado, né? É uma coisa mais britânica, assim. Então, Skosgård. Não é Skosgård. Skarsgård. Não. Skosgård. Consegue distinguir? Gente, eu preciso ir pra Suécia de novo, entendeu? Quando eu fui pra lá a última vez, eu entendia tudo que o povo falava, mas eu ficava morrendo de... Acho que eu ficava travado de falar, porque é uma das línguas mais bonitas, na minha opinião. Então, eu não queria fazer feio, entendeu? Mas eu sou um estudante assíduo de sueco. Eu faço sueco no Duolingo há mais de 2.300 dias. Isso dá muitos anos. É desde 2017 que eu comecei a estudar. E eu já morei lá, né? Então, isso ajuda também. Já viajei pra lá. Tipo assim, eu entendo muito bem falar. Eu sou um pouco travado porque eu quero fazer bonito, entendeu? Eu devia tratar isso, mas não, eu tô muito bem com isso, tá? Eu sei pronunciar, entendo tudo e tal. Eu acho que eu só vou destravar a fala se eu morasse lá. E assim, não tá nos meus planos mais morar lá. De repente, virou uma terapia, né? Vamos falar do próximo. Em seu Egort, eu acho que ele é um Napple Baby Plus porque ele fez filme teen. Ninguém relaciona ele à família. Ele é fofinho. Isso foi o suficiente pra escalarem ele no filme teen, claro. Teve portas abertas, né? Teve um atalho. Falou assim, ah, tem esse menino aqui, ele é fit fulano. Vamos colocar ele no filme, testar? Aí fizeram ali, falaram, ah, eu acho que ele leva jeito. E aí colocou ele lá. A Olivia Wilde, eu acho que ela não aguenta uma hora de CLT, viu? Ela é bem relacionada aqui, né? Quem diria que ela é Napple Baby? Tão caótica, com um gosto tão peculiar. Quem diria que ela é Napple Baby? Mentira. Ai, gente, eu vou falar que ela não aguenta uma hora de CLT porque eu tenho que assistir Don't Worry Trollen. Ai, vou ter que assistir o filme, eu vou colocar ela aqui só porque ela tava na lista e porque, assim, é condizente, né? Eu falar dela, já expulso os podres. Aqui, ó, Drew Barrymore. Nossa, ela é muito bem relacionada. Tem de novo ser a coisa do... Não sei dos Estados Unidos, mas ela é tão carismática. Ah, ela é tão talentosa. Eu acho que ela é uma Napple Baby Plus. Pra mim, ela vai ficar sempre marcada pelo papel de As Panteras. Não assisti ET, mas assisti outros filmes com ela também, como se fosse a primeira vez. Nossa, gente, eu acho que ela sempre foi, assim, uma das minhas divas. Hoje em dia que ela tem aquele programa de entrevista, eu não acho grandes coisas, não. Mas como atriz, sou fascinado por ela. Já essa aqui, Kristen Stewart, gente, Maria Passa na Frente, né? Se não fosse o papel de Bella, eu acho que ela não estaria mais na indústria. Ai, que eu quero me desfazer da ligação com esse papel mais querida. Você só é o que você é hoje na mídia por causa do papel de Bella. O primeiro filme que eu assisti com ela foi O Quarto do Pânico. Não tenho coragem de assistir outros filmes com ela, porque, assim, gente, juro, ela não entrega expressões. Eu tentei assistir As Panteras. Nu. Tem clássicos que a gente não precisa mexer. As Panteras é um deles. E, detalhe, né? As Panteras que eu tô falando é um remake de um dos anos 70, 80, sei lá. Mas eu acho que o primeiro remake foi o mais mais. E aí, assim, entrou a Kristen Stewart e é bomba. Toda vez eu falo dela, eu falo que eu vou assistir o filme da Diana. Eu juro que agora eu vou assistir mesmo. Ai, disse que ela tava boa. Não, gente. O sotaque que ela fazia, pelo menos no trailer, que eu fiz questão de assistir. Ai, mas da Diana, ai, mas da Diana. senão é sotaque britânico. Napa Baby Plus. Vamos falar de coisa boa? Paris Hilton. Ai, gente, a Paris, pra mim, foi a grande It Girl dos anos 2000. Todo mundo queria saber o que ela fazia. Assim, ela é famosa porque ela é de família boa, né, It Girl. Mas eu acho que tudo que ela entregou ao longo dos anos, DJ, cantora, a maior patricia dos anos 2000. não tem discussão aqui. Todo o lifestyle, as roupinhas, o chihuahua, o conjuntinho de U.S. e Couture, o mundo cor-de-rosa. Paris, você é uma na Apple Baby Plus. Por quê? Por mais que ela seja filha de milionário, hoje em dia, ela fez um nome tão grande que nem todo mundo liga a ela. O povo sabe que ela é de família rica, mas não necessariamente relaciona ela com a família. Tá me entendendo? Estou surtado? Não sei, comenta. Não, eu tava tão animado, vou ter que falar da vela de Chernobyl. Sem sal, Kendall Jenner. Perceba que eu não falei o nome dela. Kendall. Não aguento uma hora de CLT, gente. Mimada do jeito que é. Desprovida de talento do jeito que é. Desprovida de sal do jeito que é. Nossa, não é à toa que ela e a Kourtney estão aqui juntas. A Kourtney é mais carismática. Olha que assim, falar que a Kourtney é mais carismática que alguém e é porque a pessoa tem que ser muito sem carisma, né? Kendall Jenner. A Maya Hawke, se não falasse que ela é a filha da uma Thurman e do outro homem lá, eu não falaria que ela é na Apple Baby e eu acho que ela tem presença. Eu acho que ela tem personalidade e por isso na Apple Baby Plus. Nossa, ela entrou muito bem em Stranger Things. Claro, né? Teve todos os atalhos, etc. Mas ela provou que ela mereceu o lugar ali. Nossa, muito carismática. A Khloe, gente, sangue bom, entendeu? Ser carismática é um talento, sim. Das irmãs Kardashian, ela é a mais gente com a mais gente, tá? Ela é sofrida, o nosso cristal que a seriam lapidada em forma de lágrima e por isso ela é sangue bom. Não tem como nenhuma das Kardashians ser na Apple Baby Plus, mas tem como ela ser sangue bom e a Khloe é uma delas. Lily Rose Depp, até hoje não entendi o hype, tá? bonita, questionável. Talentosa, questionável. É qualquer coisa, se não fosse filha de quem é? Paris Jackson. Gente, desperdiçada. Eu acho que na verdade, por ser filha do Michael Jackson, a gente cria uma expectativa muito grande em cima dela. E na verdade, eu acho que ela fica muito assim, nossa, será que ela vai ser uma grande estrela pop? Não. Ela é simplesmente hippie, rica, tá? Uma grande riponga, tilelê, aí vamos viver das coisas que a natureza dá. Muito fácil falar isso quando você tem o patrimônio do seu pai, né, querida? Então, eu acho que ela é desperdiçada, porque eu acho que ela nunca foca em nada, ela tem uns traumas também, né? Nossa, ela e a cara de Lavigne são muito parecidas. Último texto, Alame, Maria Passa na Frente. Não entrega nada de especial, beleza? Não. Talento? Não. Assim, eu acho que ele é bem assessorado, acho que teve portas abertas. Ai, que bonitinho ele do lado da Lily Rose Depp. Esse namorado, um namorado. Ele, assim, ficou bem relacionado também, porque ele namorou a filha da Madonna, né? Você vê que o menino é rico quando ele frequenta a mesma escola da filha da Madonna, entendeu? Ele já tava ali circulando. Não é que o Timotei batalhou pra ser ator, não. Ele chegou pra família dele e falou assim, quero ser ator. Tem como desembolar? Essa é a magia de ser um Nepo Baby, entendeu? Você não precisa ser o mais talentoso, você só precisa ser de uma família bem relacionada. Expertizado, não. Mas Maria Passa na Frente, porque eu acho que ele começou assim, com hype, entendeu? Entrou num filme que tem uma pegada cult, que também não é bom, que me chame pelo seu nome. Ele tem uma cara de menino rico e isso atrai a curiosidade das pessoas, mas falar que ele é bom, esforçado, competente, talentoso, não força. Se não estivesse lá, não ia fazer diferença. Phoebe Bridges vi ela no Primavera Sound. Eu não sabia que ela era Nepo Baby. Dito isso, ela não se escora na família. Como é da música, né? E toda doida da cabeça também, muitos traumas, etc. Eu acho que isso faz crescer muito o nome quando a pessoa tem talento. Por isso, Nepo Baby Plus. Você é fã da Phoebe Bridges? Não vou pedir uma música pra você me recomendar, não. Porque eu ouvi ao vivo e não gostei. Então, assim, se no ao vivo não prestou, ela tava ali entregando a música, não é porque eu vou colocar aqui no meu ouvido que ela vai me entregar. O Alexander Skorchgard. Nossa, eu acho que ele é Nepo Baby Plus, entendeu? Quem assistiu True Blood vai me entender. Quem assistiu Big Little Lies também, apesar do personagem dele ser podre, né? Porque em True Blood a gente consegue ter, assim, uma abstração, né? Porque ele é vampiro, ele não é verossímil e qual ele é em Big Little Lies. Mas ele é gostoso, ele é talentoso, e ele é bonito, e ele é sueco. Isso pra mim é Senna Poe Baby Plus. Tudo bem que o pai dele é muito famoso, né? Mas... Você tá vendo a Lilo? A fita aqui. Cumprimentando o pai dele. Ai, gente, ele é Nepo Baby Plus, porque eu acho que ele fez o nome dele independente da família, sabe? Por mais que ele tenha o mesmo sobrenome, assim, são vários irmãos e o pai também. Ai, Nepo Baby Plus. A Jordan Woods, eu acho que ela é... sangue bom. Porque, de novo, nossa, eu coloquei ela do lado da Chloe. Eu acho que a Jordan é carismática, ser carismática é um talento, e é por isso que ela tá aqui. Ela é a Nepo Baby porque o pai dela era diretor de fotografia, participava de uns programas, e tanto é que ela é muito bem relacionada. Amiga do Jaden, ex-amiga da Kylie, rica de Los Angeles. O Chris Pine não sabia que ele era a Nepo Baby. E eu acho que ele fez o nome dele sem escolher na família, né? Por isso, né, Nepo Baby Plus. Tal qual a Maudia Patal. Não sei se é assim que fala, mas a Lexi de Euphoria, gente, carismática, talentosa, carinha de sem sal, mas a gente sabe que ela entrega, tá? Não só na série, mas em tapetes vermelhos também. Aqui temos, eu tô correndo porque tem muita gente pra falar. Lily Collins é o caso de um agente bom. se o agente dela trabalhasse junto com a Dakota Johnson e achasse um papel que levantasse a moral dela, tal qual Emily em Paris levantou a moral da Lily Collins, teríamos a nova H-Girl de Hollywood, que ela estaria marcada por um papel. 50 anos de cinza não marcou a pálpe da Dakota. Ela merece justiça. E a Lily Collins, eu não gostava dela. É porque, tipo assim, ela tem muito cara de patricinha, entendeu? E aí jogaram ela em Emily em Paris, que ela é uma patricinha carismática. Doida da cabeça a personagem? Sim. Mas agora, tudo que a Lily Collins faz, eu quero ir lá prestigiar. Porque ela sim me converteu. Era uma sem sal que se tornou com excesso de sal. Saindo do luxo para o lixo, Sam Levinson. Eu acho que ele não aguenta uma hora de CLT, porque, Napple Baby, perturbado da cabeça. Ele fez eufória, começou muito bem. Segunda temporada, um lixo. O boato corre na boca miúda e eu acredito que ele é sim, podre e perturbado das ideias. Esse homem não presta, gente. Eu vou soltar o vídeo de eufória logo menos, tá? Miley Cyrus, Napple Baby Plus. Aqui a gente não tem como discutir. Claro, o pai dela é famoso? Sim. A madrinha dela é famosa? Sim. Mas hoje em dia ela fez o nome dela, não é escurada na família. Pouco se remete ela à família, por mais que ela sempre traz, assim, de uma hora a outra, eu acho que ela é muito maior que a família dela hoje em dia. Até abriu as portas para a irmã. A Miley é talentosa. Nossa, eu amo a Miley. Teve uma época que eu tinha um bode dela, mas eu acho que ela entregou muito nesses últimos trabalhos. Tal qual a Willow. Gente, eu acho que ela foi mal assessorada no início, entendeu? O Will Smith, ele tentou replicar, assim, as coisas que ele achava legal para a Willow fazer. Aí veio a adolescência dela, ela fez coisas que ninguém esperava dela, né, para ser filha do Will Smith, achava que ela ia para um lugar mais pop. Ela encarnou a emo que existia nela, que ninguém esperava, belíssima, um vozeirão, logo, muito talentosa, carismática. Eu acho que o rock fez muito bem para ela e o emo também. Dito isso, ela é uma Neppo Baby Plus, porque ela se distanciou da família. A gente, eu pelo menos, né, não ligo ela, a família, quando eu olho para o Jaden, porque ele parece também com o pai, né, tem isso também, eles fazem muita coisa juntos. E, gente, nossa, eu falei muito. Você acha que dá para fazer um vídeo de Neppo Babies brasileiros? Tem algum Neppo Baby que deveria estar aqui e não está? Comenta aí, por favor, porque eu estou curioso. Comenta também se teve algum Neppo Baby injustiçado aqui nesse quadro. E eu te espero no próximo vídeo, neném. Transcrição e Legendas